Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, vivendo a alegria da oitava de Natal, estamos nessa oitava de Natal, dia 26 de dezembro, estamos olhando para a família de Jesus, estamos celebrando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E a palavra de Deus que ouviremos no texto do Evangelho de São Lucas, coloca diante de nós Jesus que se perde no templo de Jerusalém, a família de Nazaré que perde o filho. Temos diante de nós um texto tirado no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, versículos 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procurá-veis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amados e amadas de Deus, a família de Nazaré é uma família de fé, é uma família piedosa. É uma família que todos os anos sobe a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus completou 12 anos, 12 anos é a idade do menino, já que já chegou a uma certa maturidade, ainda que a idade da maior idade, segundo a lei, fosse 13 anos, onde o menino começava a se tornar sujeito da lei, da lei mosaica. Jesus tem aqui 12 anos. Ele sobe com seus pais também para a festa, para a festa da Páscoa. Imagine o fascínio de Jesus com a cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha o templo, todas as estruturas que estavam na cidade de Jerusalém. Imagine Jesus chegando em Jerusalém, a beleza do templo, como aquilo deve ter impactado nele. Mas a festa da Páscoa termina e a família volta agora para Nazaré. E depois de um dia de caminhada, percebem que o menino não estava, que tinham perdido o menino. O procuram entre os parentes, amigos, mas não o encontram. Voltam então para Jerusalém. E depois de três dias, no terceiro dia, o encontram no templo de Jerusalém, entre os doutores da lei, fazendo perguntas, interrogando-os. Amados e amadas de Deus, a imagem de três dias. Perdem Jesus e perdem Jesus por três dias. Três dias relembra depois o mistério da sua morte e da sua ressurreição. Onde ele será encontrado no terceiro dia e será encontrado ressuscitado no terceiro dia. É o mistério da perda de Jesus no templo que evoca o mistério mais profundo. Evoca já aquela perda que acontecerá também no seu mistério pascal. Onde ele será encontrado de novo no terceiro dia com a sua ressurreição. Mas é muito interessante o diálogo entre mãe e filho. Maria que pergunta, meu filho, porque agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Imaginem, imaginemos a angústia da família de Nazaré que perde o filho. Imaginemos a angústia de Maria e de José que perderam Jesus. Onde estava Jesus? E o encontram. Meu filho, porque agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Mas é mais interessante a resposta de Jesus. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Amados e amadas de Deus, Jesus percebe que diante de seus pais, que ele deve estar na casa do pai. O templo é a casa do pai. O templo é a casa de Deus. Aqui emerge a primeira autoconsciência de Jesus da sua missão, da sua missão de ser o filho de Deus, de estar na casa do pai, de estar verdadeiramente abandonado às coisas do pai, de abandonar-se totalmente às coisas do pai. É o filho. É o filho que já se reconhece filho diante do pai. Mas é uma filiação maior aqui, uma filiação mais profunda. É uma filiação onde Jesus já começa a perceber e ter certeza e ter já autoconsciência da sua identidade, de diante do pai, do senhor, do templo, dele ser o filho. Mas o evangelho termina, onde eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era lhes obediente. Amados e amadas de Deus, agora ele desce para Nazaré com a sua família, com seu pai e sua mãe. E é interessante, o evangelho termina mostrando que o menino Jesus tinha um crescimento integral. Primeiro fala do mistério de Maria. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Imagine o coração de Maria. Maria que tinha recebido o anúncio de que seria a mãe do Salvador. Maria que vai guardando no coração o mistério deste menino. Maria que devia ir se fazendo a pergunta o que será este menino. E o evangelho termina falando agora do crescimento de Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus que tinha um crescimento integral. Sabedoria no conhecimento, estatura, na sua estatura física, na sua humanidade e graça. Quer dizer, no relacionamento com Deus. Estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Jesus que teve um crescimento integral. A educação de Jesus que é exemplo para a educação hoje, para a educação dos nossos jovens, que também devem ter uma educação integral. Devem crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Que celebrar a família de Nazaré nos ajude hoje, ajude as nossas famílias, nossas famílias que são comunidade de vida, de fé, de amor. Que ajudem também nossas famílias hoje a viverem abertas ao projeto de Deus, a viverem do projeto de Deus. Celebrando a Sagrada Família, olhemos para as nossas famílias. Que nossas famílias também, a exemplo da família de Nazaré, possam ser comunidade de fé, de amor, de vida. Que você tenha um domingo muito abençoado, uma celebração muito abençoada da Sagrada Família. que desça sobre todos vós, sobre vossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.